Fala pessoal do canal, beleza? Tô aqui de volta pra mais um vídeo de hoje e no vídeo de hoje vou trazer um vídeo a pedido de um inscrito a estratégia de investimento da Oraman no mês de abril, beleza? Segundo esse inscrito, a Oraman divulga essa estratégia mensal, eu já criei aqui uma conta na Oraman, se você ainda não viu tem dois vídeos sobre a Oraman, eu vou deixar aqui em cima e ele falou a respeito dessa estratégia que ele tá seguindo, tá dando super certo pra ele então, se tá dando certo pra ele, por que não trazer aqui pro canal pra, se for do interesse de mais pessoas, vocês conhecerem beleza? Já deixa o like, se inscreva e compartilha esse vídeo, vamos lá beleza? Aqui vem uma mensagem da hora, a Oraman e tal, a respeito do mercado, lá, 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 beleza não importa muito pra gente, aqui é uma estratégia arrojada, lembrando que isso muda de perfil pra perfil, tá? tem perfil mais conservador, tem perfil ali mais arrojado e tal esse aqui é mais arrojado, ou seja, tá mais exposto ao risco e aqui ele tem uma breve visão, assim, do mercado, né? vamos lá, com a taxa Selic caminhando pra 5% até o final do ano eu não acredito que chegue, é... eu não acredito, como se... isso não vai acontecer, mas... eu acredito que não vai acontecer, tá? Assim, o que eu acho? com base na economia, acho que pode subir sim a Selic, mas que não chegue a 5% até o fim do ano eu acredito e espero que não chegue, tudo bem? mas, segundo eles, as análises da Oram, eles acreditam que sim tudo bem, até aí, né? Tudo bem até o fim do ano, as aplicações em renda fixa e pós-fixada se tornam mais atraentes assim, galera, é... eu venho de uma época que a taxa Selic era 8%, 7% então, quando eu olho, assim, 5% ou 2%, isso não é muito atraente ainda mais pra gente que investe em renda variável, né? que a gente tem isso aí diariamente, semanalmente, mensalmente não que isso seja recorrente, mas 5% é uma coisa comum de se acontecer no mês, na semana, no dia, no dia nem tanto, mas no mês, na semana sim então, esse 5% ao ano ser algo atraente seria, mas não numa estratégia arrojada, beleza? uma estratégia mais conservadora, com certeza a exposição em prefixados passa para 5% e a alocação em atrelados à inflação para 10% então, assim, eles estão aqui meio que falando a respeito da estratégia do mês passado que mudou pra essa, né? Beleza, até aí tudo bem, a gente não viu a do mês passado mas, vamos lá objetivo aqui, ó CDI mais 4% ao ano, prazo no mínimo 3 anos volatilidade menor ou igual a 6%, beleza? então, assim, a estratégia deles é a seguinte renda fixa, pós-fixada 20%, ou seja, é uma renda fixa rendimento fixo porém, a fixação não é pré-fixada, já definida no momento da compra, ela é pós-fixada ou seja, ela altera de acordo com alguma variável, pode ser o IPCA por exemplo inflação, nosso IPCA renda fixa, pré-fixada, 5% aqui nós já temos aqui, ó, 35% imobiliário, né? 20%, eu acho uma porcentagem boa, né? multimercado, 10% renda variável, 15% commodities, 10% investimentos no exterior, 10% vamos lá a porcentagem aqui, isso aqui não existe uma regra, tá pessoal? se você que tá chegando aqui no canal você ainda não entende muito como funciona essa porcentagem de carteira como diversificar e tudo mais isso vai de acordo com o que você acredita com as suas premissas, tá? exemplo assim, você pode chegar aqui e falar assim não, essa renda variável aqui eu vou colocar 50% e o resto aqui eu vou manter, né? eu vou pegar esses commodities, vou jogar aqui em renda variável vou pegar investimento no exterior, vou colocar em renda variável e multimercado colocar aqui também e tal totalizando aqui no caso 45% beleza, é opção sua ah não, mas eu quero aumentar no exterior eu não quero investir em commodities vou colocar 20% aqui isso aqui é de acordo com o que você acredita tudo bem? então, essa carteira aqui é de acordo com o que a hora uma acredita beleza? continuando aqui clique nos ativos pra saber mais beleza, isso é bom saber 20% renda fixa pós-fixada olha, ele colocou aqui, ó renda fixa pós-fixada 20% agora vamos ver o que seria esses 20% vamos lá seria um tardo esperado de 105% CDI até 110% CDI exemplos de ativos no caso aqui qual que é a estratégia? você vai colocar 20% do seu dinheiro nisso daqui você pode escolher entre essas três ou diversificar entre elas tem a Orma Multicrédito Fic Fim CP que é um fundo da própria Orma CDB Banco BS2 provavelmente é um CDB que a Orma está vendendo você pode, talvez, encontrar em outras corretoras mas tudo bem a gente tem certeza que na Orma tem e esse outro fundo aqui esse aqui é liquidez diária esse aqui é um CD de 5 anos de 145% então o interessante, pelo que eu estou entendendo é você diversificar aqui dentro não seria escolher um deles porque se tem esse aqui de 145% esse de 102% Orma Multicrédito e eles estão esperando de 105% a 110% isso aqui é uma média assim, sendo muito sincero eu não tenho mais dinheiro meu atrelado a CDB CDB por que que eu não tenho isso? porque vamos lá antigamente a gente tinha o CDB e ele rendia tantos porcento de CDI 100%, 110%, 150% só que os bancos digitais já geram isso pra gente com liquidez diária então assim, não tem por que eu colocar em um sei lá, um fundo ou um CDB que eu tenho que deixar o dinheiro lá por dois anos e ele vai me render sei lá, 100% CDI 90% CDI 120% CDI não tem muito por que beleza? eu fiz um vídeo passado falando sobre o PicPay que está rendendo 150% CDI olha só é mais do que qualquer um desses aqui e tem a liquidez diária então assim, só esse caso aqui eu já não colocaria em nenhum desses sendo que existe hoje o PicPay que rende 150% CDI que é melhor do que esse daqui não precisa deixar o dinheiro por cinco anos e tem a liquidez diária é um exemplo nesse caso continuando 5% em renda fixa pré-fixada vamos lá o target esperado de 6% o exemplo de ativo ele tem um CDB na simpala financeira 10% ao ano olha, essa taxa aqui é uma taxa boa é uma taxa bonita eu gostei 10% ao ano durante 3 anos por mais que seja um prazo grande eu acho 3 anos muito tempo não que eu ache que é um investimento de longo prazo longo prazo pra mim seria 10 anos 20 anos 40 anos mas 3 anos é bastante tempo então assim você colocar um dinheiro lá é como se você você estivesse fazendo uma estratégia e você não vai poder mexer nessa estratégia pelo menos não nessa parte mas é uma taxa boa é interessante eles colocarem esse CDB aqui com taxa pré-fixada de 10% sendo que hoje a Selic está em 2% então gostei essa parte aqui eu achei interessante essa aqui horrível mas 5% pré-fixada aqui eu achei interessante 10% inflação tá? o target esperado de 6% exemplos de ativo eles tem o Orman debenture debenture beleza quando você entra em uma debenture de uma empresa eu até acho interessante mas uma debenture aqui no caso de um fundo eu não sei ou um fundo que investe em debenture eu não sei assim não saberia opinar se vale ou não a pena pra mim eu não colocaria pelo que eu entendo não vale a pena mas é isso daí tem aqui um CRA beleza IPCA mais 5% prazo de 4.8 anos olha só se você tem uma vamos supor eu vou pegar o meu caso aqui como exemplo eu tenho um perfil arrojado perfil arrojado eu não colocaria tanta porcentagem da minha carteira em renda fixa exemplo esses 20% aqui eu já não colocaria talvez esses 5% em renda fixa pré-fixada eu colocaria legal 5% e esse atrelado à inflação aqui um IPCA mais 5% uma taxa boa de 4.8 anos eu também acho muito tempo então talvez isso aqui eu também reduziria pra 5% então até agora se fosse eu investir eu teria 10% investido em renda fixa 5% em inflação 5% em pré-fixado beleza e imobiliário aqui eles colocam aqui um target também de 6% um objetivo exemplo de ativo eles tem a carteira de fundo imobiliário vamos dar uma olhada nessa carteira aqui ah caraca ele abre já direto no negócio deixa eu ver não abre aqui abre também beleza vamos dar uma olhada nessa carteira de investimento porque a gente precisa ter uma noção melhor sobre vamos abrir aqui pra ficar bem maneiro aí show vamos lá eles tem o HCTR11 caramba ah substituíram o HCTR1 ah não não gostei porque eu queria o HCTR11 se fosse o HCTR11 eu acho mais interessante eu gosto muito desse fundo o Ae o Ahri Ahri Ahri11 eu desconheço não sei muito sobre ele mas aqui eles colocam nesse nesse prospecto toda toda a relação aqui da carteira alocação por segmento alocação por estratégia 45% por renda e 45% por ganho de capital legal interessante aqui aqui estão os tickets os tickets não os tickets da carteira deles sendo muito sincero vamos lá 20% em fundo imobiliário eu acho interessante agora investir numa carteira de fundo imobiliário um fundo que investe em fundo imobiliário aí eu já não acho que vale a pena não o que eu indicaria pra vocês entra na carteira pô é nesses aqui que vocês investem vamos lá entra no site de cada um deles e verifica deixa eu dar uma olhada aqui nesse BRCR11 ah legal lajes corporativas e tal dividend yield bom preço dele é tal e upside de tal pô legal ah esse aqui não esse aqui é uma bosta não esse aqui é uma merda ou esse aqui também é bom pra caramba e aí você escolhe em qual investir vai levar mais tempo vai porém sim você é dono da carteira e você não vai pagar taxa administrativa você vai receber tudo na sua carteira ali bonitinho sem pagar imposto de renda beleza aqui ele fala pelos fundos eu não vou ler tudo isso daqui porque senão o vídeo vai ficar gigantesco mas muito interessante assim ele traz uma visão legal sobre o fundo como é que ele está performando né aqui ó liquidez preço alvo preço de mercado e pelo que eu vi aqui é uma carteira que eles também fazem venda eles realocam o seu dinheiro então provavelmente vai executar alguns lucros isso é interessante é legal mas eu não invisto em fundo de investimento por que eu não invisto em fundo de investimento porque você não está investindo em nada você está investindo na pessoa que está fazendo investimento você está investindo nela você colocou o seu dinheiro para ela trabalhar para você para ela trabalhar esse dinheiro e se ela se dá bem você se dá bem junto uma parte e se ela se dá mal você se dá mal é isso e ela ainda cobra uma taxa administrativa disso beleza então assim eu colocaria os 20% em fundo imobiliário porém eu ia olhar a carteira e verificar o que eu quero dessa carteira e 5% em inflação 5% em renda fixa prefixada totalizando aí 30% beleza agora vamos para a renda variável exemplos de ativos eles colocam a carteira de ações Orama Alpha e o Trigono Flash Chip 600 Mocap beleza aqui é fundo eu já não ia clicar mas vamos dar uma olhada na carteira da Orama vamos ver quais ações ela está de olho nesse mês beleza mas ela repete aqui o segmento mineração aqui mineração então 20% em mineração financeiro financeiro 20% em mineração e banco assim a B3 até se difere um pouco mas BTG no fim do tudo fica meio que tudo que financeiro então 30% financeiro imobiliário aqui tem a BR energia tem a ENG varejo tem a Natura e a Via Varejo cadê e segurador tem a Porto Seguro ou novamente eu repito o que eu disse anteriormente eu acho mais vantajoso você abrir a carteira aqui deles eles dão um link assim bonitinho pra você então acessa verifica as ações abre aqui o Aura Aura 33 vai no Google coloca Aura 33 dá uma lida sobre ela e tal tem vídeo meu falando sobre a Vale tem vídeo meu falando sobre outras empresas de outros setores dá uma olhada dá uma pesquisada eu acho que vale mais a pena você investir nas suas próprias ações beleza e aqui eles colocam 15% eu colocaria uns 30% em renda variável aqui no caso acho que 30% seria interessante então a gente tem aqui 20% imobiliário 10% renda fixa 60% já mais 30% 60% aí eles falam que 10% incomodidades ele indica aqui a Orama Ouro Fim também é um fundo que investe em ouro e aqui precisa acessar a conta pra ver vixi Maria não deixa é precisa mesmo beleza aqui provavelmente é um fundo que investe em ouro assim você tem outras maneiras de investir em ouro mas se você quer o jeito mais fácil talvez por aqui seria interessante e aí vai do seu gosto tipo eu quero investir em ouro é legal fica a seu critério investimento exterior mais 10% vamos lá Western Asset FIA BDR nível 1 vamos dar uma olhada nela precisa de senha também bom então deixa pra lá mas investimento exterior a gente já tem vídeos aqui no canal falando sobre investimento exterior a gente usa Pesfolio eu também não utilizaria um fundo pra investir BDR existem as BDRs e tal mas eu não sou tão fã de BDR não acho ruim não é igual o COI que eu acho realmente ruim mas BDR eu só tenho a preferência por investir lá fora eu acho mais interessante investir lá fora então eu criei uma conta na Pesfolio inclusive vou deixar o link nesse vídeo da Pesfolio se você tiver interesse em acessar criar a conta por esse link você vai participar de um sorteio de uma ação assim que você criar a conta e fizer o primeiro depósito esse sorteio dessa ação você pode receber de 1 dólar até 100 dólares então fique esperto aí vou deixar o link aqui embaixo então sei lá eu colocaria mais uns 30% aqui então eu aumentaria não vou manter meus 30% em renda fixa com uns 20% de imobiliário 50% mais 10% de renda fixa sendo 5% inflação sendo 5% prefixado 60% colocaria 10% aqui em commodities e ouro mesmo utilizando o fundo deles tudo bem beleza 70% e mais 30% no investimento exterior seria meio que igual porcentagem de investimento no exterior ações americanas e ações brasileiras acho que seria uma carteira legal se fosse eu montando com base no que a Orman está oferecendo seria algo próximo disso beleza galera esse aqui foi o relatório da Orman um inscrito me pediu falar ah o que você acha sobre esse relatório e tal você acha que posso seguir a risca e tal não sei o que essa é a minha opinião mas aí vai de cada um não estou indicando que vocês sigam o que eu estou dizendo nem indicando que vocês sigam o que a Orman está dizendo mas isso aqui é um norte para você ter legal essa visão da Orman legal essa visão que o Bruno falou e a partir de agora eu vou com base nos meus princípios escolher como diversificar na minha carteira perfeito pessoal valeu galera até a próxima vou deixar todos os links aqui embaixo e tchau obrigado